Primeiro que não foi só no Amazonas, também foi no Rio Grande do Sul. O Hospital da Polícia Militar do Rio Grande do Sul também fez uma pesquisa que não teve aprovação da Conep na utilização da proxalutamida. A proxalutamida é um medicamento experimental, não foi aprovado em nenhum país do mundo. E ele é um inibidor de hormônio masculino que se supõe poderá ser utilizado no tratamento de câncer de próstata e eventualmente também de câncer de mama. Ele inibe a distribuição de testosterona, basicamente. Tem que fazer pesquisa clínica ainda para que esse produto possa ser utilizado dessa maneira. No meio do caminho, alguém, eu não sei como é que foi essa história, achou que ele poderia ter ação contra a Covid-19. Da mesma forma que acharam que podia haver contra a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, a ivermectina, anitazopsanida, poderiam também funcionar contra a Covid e acharam que a proxalutamida poderia ser usada contra a Covid-19. E veio daí a ideia de fazer uma pesquisa. Solicitaram a autorização da Conep para uma pesquisa com 200 e poucas pessoas. Acabaram usando o remédio em mais de 600 pessoas. Era para tratamento precoce, utilizaram esse remédio em pessoas que já estavam numa fase mais avançada da doença. E até agora, o que se sabe é que das pessoas pesquisadas, mais de 200 morreram. E hoje, a hipótese da morte dessas 200 pessoas é por causa da proxalutamida, e não por causa da doença. Então, é uma acusação gravíssima. Essa empresa, essa medicina de grupo, chamada SAMEL, vai ter que responder a essas 200 mortes. E a questão da utilização de um medicamento sem autorização da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Este caso é um caso até mais grave do que os que aconteceram aqui com a Preventicene. Estou assistindo vários vídeos de médicos propondo a utilização da proxalutamida. João de Deus, coisa assim, absurda. Totalmente magia negra, inacreditável. Que grave, né, doutor Vecina? Muito grave, muito grave. Já basta tudo com essa doença. E agora chegou na Unicef essa denúncia, um órgão internacional terrível. Nossa, que horror. E aí E aí E aí